Celebra-se esta segunda-feira o trigésimo aniversário após a introdução da democracia multipartidária no país. Falando esta segunda-feira, por ocasião da passagem da IFMERD, o chefe do Estado moçambicano, Felipe Inhussi, deu a saber que a democracia multipartidária colocou o país na trajetória da paz sustentável. Contudo, ainda é um percurso inacabado, pois, apesar dos avanços, ainda há desafios que devem ser superados para que os princípios lançados pela Constituição de 1990 sejam plenos através da paz efetiva em todo o país. Quando há 30 anos entrava em vigor a Constituição de 1990, que abriu espaço para a democracia multipartidária, era o povo moçambicano que exercia o seu direito inalienável de soberania. A Constituição de 1990 veio consolidar a unidade nacional e dignificar o homem moçambicano, adotando e proclamando o multipartidarismo como parte da lei básica de toda a organização política e social da República de Moçambique. A democracia multipartidária, que era então introduzida, representava assim um novo paradigma na vida política dos moçambicanos. A democracia popular, instituída em 1975, teve o condão de, primeiro, enraizar a unidade nacional, segundo, promover a clareza do Estado como artefato político ao serviço de todos, então, entanto que comunidade e não do indivíduo, e terceiro, fomentar estruturas de participação democrática, entre outros. No entanto, a prática do funcionamento das instituições do Estado e a prática democrática dos cidadãos impôs novas definições e desenvolvimentos, onde a liberdade, a igualdade, os direitos fundamentais dos cidadãos e o imperativo da lei são os pilares fundamentais da democracia na construção de uma sociedade de justiça social. A lei MAI, aprovada no dia 16 de novembro de 2004, trouxe consigo um aspecto importante de distinção com o anterior de 1990, que é a sua aprovação por consenso pela Assembleia da República, representada por diferentes partidos políticos. Esta Constituição de 2004 veio reafirmar, desenvolver e aprofundar os princípios fundamentais do Estado moçambicano, consagrar o caráter soberano do Estado de direito democrático, baseado no pluralismo de expressão, organização partidária e no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. As sucessivas reformas das instituições democráticas foram permitindo, por um lado, o aprimoramento da democracia e a introdução progressivamente de novos entes como o Conselho do Estado, o Provedor da Justiça, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho Superior da Comunicação Social, as novas pessoas coletivas públicas, resultantes do processo de descentralização, entre outros. E, por outro lado, tem servido para acolher consensos alcançados no âmbito do diálogo político, para a preservação da unidade nacional e a consolidação da paz em nossos bens mais preciosos como nação. Empreendedores em Vila Ancola avaliam o empreendedorismo social como base de autossustento. O empreendedorismo social sofre enormes desvantagens devido à entrada da Covid-19 no mundo e, para que o alcance do negócio seja muito fluente, o maior desafio para o setor empresarial é investir mais no seu mercado para que os consumidores não sejam lesados. Santos Nhamu e Gustavo Citoi salientam que, para evitar conflitos no mundo de negócio, há necessidade de elaborar planos de gerenciamento de rendimentos diários. O empreendedorismo social é uma forma que um empreendedor pretende empregar as pessoas com um certo objetivo de obter lucros. Quer dizer, neste caso, no âmbito do Covid-19, o empreendedorismo, pessoalmente, Moçambique, exclusivamente em Vila Ancola, tem baixado, neste sentido, muito, quer dizer, neste ato, muitas empresas baixaram, por causa de não haver a clientela em relação aos outros anos. Digamos que é para o autossustento das partes que estão envolvidas no empreendedorismo. Para a sociedade, as vantagens são enormes, são muitas. Digamos que é para, dependendo do tipo de negócio que estarão a explorar, ou seja, a desenvolver, a sociedade estará beneficiada daquilo automaticamente, através dos serviços que irão receber daquele empreendedorismo que estará a ser desenvolvido. E quanto às desvantagens, também são muitas. Se formos olhar para este momento que nos encontramos, que estamos já assolados pela pandemia de Covid-19, as desvantagens são muitas, porque o negócio já não flui como era antes da pandemia. No momento, não há aquele fluxo normal. Urbano Maus diz que para o crescimento do empreendedorismo deve-se adotar um novo sistema entre as partes envolvidas e o maior desafio para a sociedade de negócio é a revisão dos contratos estabelecidos. Neste último tempo de pandemia, muita coisa parou em relação ao empreendedorismo, a busca de produtos que a gente para obter temos que ir fora do país, as próprias vendas, a procura também caiu muito. E em termos de desvantagem, é difícil ver desvantagem quando o empreendedorismo corre bem. Então nós conseguimos ver, talvez, se eu tivesse apostado numa outra área além desta vez. Mas eu digo que não, o empreendedorismo é o melhor, eu penso que os jovens devem empoderar mais, devem investir mais. É das dificuldades que a gente adota no sistema do trabalho ou do negócio. Claro que tem gerado conflitos, por quê? Porque muitas das vezes, quando o trabalho, que é o negócio, não anda, nós temos que fazer uma revisão de certas cláusulas, certas leis que a gente desenha, os próprios contratos, é preciso rever. E, neste momento, algumas perdas nós temos tido, como o trabalho não anda, temos que procurar algumas parcerias, temos que procurar adotar novos métodos de fazer o empreendedorismo. Empreendedores da cidade de Vilancul apelam os outros empreendedores a continuarem eficientes nos seus negócios e com o propósito de desenvolver a cidade de Vilancul e o país no geral. O apelo para todos os empreendedores é que ponham a cabeça no lugar e continuem firmes. Este é um momento que, a qualquer momento, também poderá passar. Não é algo que, podemos dizer, que vem para ficar para sempre. É claro que tem ainda mesmo verificado-se alguns passos desta pandemia, mas a qualquer momento irá passar. Por isso, precisamos continuar a empreender, mesmo que não haja lucros neste momento, porque alguns não verificam de uma boa maneira os lucros neste momento, mas precisamos continuar a empreender que a qualquer momento teremos aquilo que são os nossos lucros, o que nos faz criar negócio, pois este é o propósito. É que sejam fortes, eles continuam a empreender, devem abrir novos planos de negócio. Se este negócio não deu hoje, procuram abrir outro para o crescimento do nosso próprio distrito, assim como o país. É só aceitarem que as dificuldades aconteçam mesmo no plano de empreendedor. Projeto Real avalia de positivo o trabalho desenvolvido pelos artistas-membros deste agrupamento de cantores de Vila-Ancoulo. Criado a 25 de junho de ano em curso, o Projeto Real, composto até o momento por nove artistas, tem como principal objetivo desenvolver a cultura moçambicana e educar a população através da boa música. Falando no último sábado, no encontro que serviu para se fazer o balanço do trabalho até aqui realizado, o diretor desse projeto, Minsias Nyamue, mais conhecido por MSG no mundo da música, fez saber que durante os cinco meses já foram gravadas dez músicas que estão sendo bem recebidas. Já promovemos alguns artistas para televisões, rádios, até então temos um bom feedback das pessoas que estão conosco, que contribuem sobre a nossa carreira, os nossos fãs, os nossos seguidores. Temos algumas músicas que estão a fazer sucesso do Projeto Real, por exemplo, a música Bimbalona na voz de Mr. Drop, a música de saúde, a música mais tocada aqui em Vila-Ancoulo. O Projeto Real tem muitos desafios com destaque para patrocinadores e equipamentos de produção de vídeos acrescentam o diretor e o produtor das músicas do projeto. Estamos a tentar negociar com alguns produtores da filmagem de vídeos, produtores que têm qualidade. Temos alguns produtores cá em Vila-Ancoulo, mas não têm aquela qualidade nacional que quando aquele vídeo passa na televisão não passa vergonha. Já estamos a tentar negociar com produtores maduros que têm nome, que sabem fazer boa coisa e estamos a passar dificuldades financeiras nessa parte de filmagem de vídeos. já estamos a pedir que se tem alguém que tem condições de apoiar o projeto, estamos disponíveis na parte da imagem do vídeo. Já que o Projeto Real tem o seu próprio estúdio, mas não tem o seu próprio estúdio de gravação de vídeo. Então, vejo que as dificuldades desse segundo desafio são mais elevadas. Mas isto é, o projeto está a lutar, está a trabalhar muito bem para conseguirmos nesse ponto, nesse âmbito, não importa a pandemia, nós começarmos com as nossas afirmagens, com os nossos videoclipes, porque a música não é só áudio, tem que ser áudio e visual. Tem que ser áudio e visual para que as pessoas possam nos conhecer pelas vozes, mas também ver as nossas caras. A união e a entrega de todos os membros são algumas das ferramentas que podem contribuir positivamente no alcance dos objetivos do projeto, afirmam alguns integrantes. Estou a gostar por estar no Projeto Real, porque, na verdade, tudo o que nós amaramos é como se fosse Deus estar em cima de nós. Tudo o que nós traçamos, tudo está a acontecer como nós traçamos, como nós planejamos cada dia que passa. Há poucos dias, alguns membros estiveram nas televisões e é algo que nós temos que lutar mais porque o projeto não pode ser um projeto só daqui de Filancolos, tem que ser um projeto conhecido a nível nacional e internacional, se possível. O desafio aqui que diz que temos que criar parceria com empresas para marketing. Não é possível um projeto desses crescer sem essas parcerias aqui, empresas. eu acho que é um assunto que mais vai trazer mais sucesso para o projeto, porque sabemos que daqui para o Maputo não é fácil, são custos. Apesar da situação da pandemia, mas eu acredito que isso vai passar, mas temos que promover eventos lucrativos para termos, o quê? Fundo. O nosso estudo também precisa muito investimento, dinheiro e outra coisa que eu quero acrescentar é que temos que recrutar os novos talentos, sabe? De novos talentos, não aqueles que já começaram a cantar, aqueles que precisam entrar no mundo da música, mas eles não têm como. Nós temos uma vantagem porque temos estúdio, temos nosso produtor, é um passo para frente. Agora, temos que pegar novos talentos, meter no nosso projeto para o nosso projeto ser mais apreciado. Música O governo de Moçambique é engajado no melhoramento das condições de vida dos deslocados por conta do terrorismo em Cabo Delgado. A situação de Cabo Delgado obriga milhares de moçambicanos a abandonar as suas terras de origem, deixando para trás quase tudo, desde casas, produtos alimentares, além dos documentos de identificação. Face a este cenário, o Ministério da Justiça vai desencadear dentro em breve ações de emissão de documentos de identificação para todos os deslocados de Cabo Delgado. A informação foi tornada pública no último sábado pela Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, que fez saber que o processo de levantamento dos cidadãos que necessitam de documentos de identificação é até então pouco mais de 300 mil pessoas que vão ter acesso às novas certidões de nascimento. Os deslocados vão beneficiar-se de terras parceladas e o documento de identificação será importante neste processo, mas para o indivíduo ter acesso ao bilhete de identificação é imperioso que tenha a certidão de nascimento, referiu Helena Kida. Mas o livro é praticamente sobre a história, o turismo, o desporto e a cultura de Vila Ancúl. Desde alguns anos atrás, aqueles que nós pudermos cobrir, então, esta ideia de publicação deste livro surge porque o que temos visto, o que eu tenho visto e reparado é que as pessoas que sejam turistas nacionais, sejam estrangeiros, chegam a Vila Ancúl e não encontram algum livro físico que fale sobre Vila Ancúl. mas muitas pessoas vêm aqui para descansar, relaxar e ler e gostariam de ver uma coisa local, mas não existe. Então, tive essa ideia de escrever este livro e comecei a juntar o material já há algum tempo. como estava a dizer, tenho o desafio de produção de livro, porque existe muito esforço financeiro para ser seller e conseguir publicar o próximo ano. Se conseguir alguns apoios, posso acelerar e conseguir mesmo publicar o próximo ano, mas se não conseguir, pode atrasar, mas a ideia mesmo era publicar o próximo ano. E aí